E a partir de amanhã, o transporte intermunicipal vai ser reforçado. Será usada a frota reserva dos veículos para atender a demanda durante o período natalino. A mudança vai até segunda-feira, dia 28. De acordo com a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano, serão disponibilizados 60 ônibus extras. Fiscais vão estar atuando para orientar a população nos principais terminais do Estado.